Olha isso aqui Olha isso aqui Vamos ver como é que tá lá dentro Meu Deus do céu Vou arrancar isso aqui fora Muito bem turminha, tô com o corpo de injeção Do TBI Do Palin Os motor fire aí os primeiros que saiu Meu celular tava sem bateria Coloquei carregar e desmontei Comecei a limpar e fui ver, não, carregou bastante Então o vídeo vai começar daqui Eu acredito que vocês conseguem ver O quão sujo tá E tava pior Porque eu comecei a dar uma pinceladinha aqui com óleo diesel E olha só Tá vendo Olha do lado de lá A sujeira tremenda que tá É, pra poder tirar esses atuadores aqui, né Tem um segredinho Então eu tento limpar eles no lugar pra evitar de quebrar, né Mas É igual eu tô falando, ó Óleo diesel, pincelzinho E paciência Eu vou voltar com ele limpo aqui mostrando pra vocês, tá Então turminha, ó Eu tô sem o tripézinho Então eu tô gravando e limpo Depois eu gravo mais, limpo e gravando Vamos lá Não precisou nada mais do que escova de dente O pincelzinho no caso, ou escova de dente, né Eu usei os dois Porque escova de dente eu consigo ir em lugarzinho mais custoso É, e olha como que ficou bacana, ó Tá vendo como que ficou bacana? Ó, a diferença de como que tava isso Pra como que agora tá Não precisa de ter medo, tá? Não precisa de ter medo, tá Porque isso aqui não é acelerador eletrônico, ó Então É... Se você... Aqui não tem necessidade, tá Mas se você quiser pegar a chavinha Torx aqui, ó Pra poder tá tirando a moedinha Igual eu faço com aquele coletor do MPI Pode fazer, tá O top, o top O que que eu vou tentar fazer? Eu vou ligar a maquininha VAP minha E vou tentar dar uma pressão d'água Aqui dentro, aqui, ó Porque eu deixei de molho aqui com óleo diesel E amoleceu a sujeira Então eu vou tirar essa sujeira daqui O ideal é tirar o atuador de marcha lenta Mas assim, ó Tá vendo que ele tá até machucado? Ó Aqui eu limpei ele Eu tô vendo que ele tá machucado Alguém tentou tirar ele sem usar a ferramenta adequada Então não adianta, galera Falar que vai sair Que não sei o que Que é com jeitinho Não, não adianta Tem que ter uma ferramenta adequada Eu, infelizmente, não tenho Então eu tô fazendo o melhor possível que eu posso aqui Sem retirar o atuador Do lado de cá, ó Ó o tanto que tá limpinho o atuador, ó Tá limpinho, limpinho, limpinho Funcionamento dele vai ficar 99% melhor E ali, ó O top era tipo um banho químico, né Mas essa limpeza que eu tô fazendo aqui vai ficar muito bom Ah, por que que você não limpa com descarbonizante? Cara, o descarbonizante limpa Limpa Só que é muito caro É 20 e poucos reais Uma latinha de 300ml 250ml E o óleo diesel também limpa bem A prova é porque, olha aí, ó Só dá um pouquinho mais de trabalho Você vai ter que pegar uma escovinha de dente E ficar esfregando Eu vou tentar melhorar aquilo ali no fundo E eu já vou voltar já Ó, como a gente tem que dançar conforme a música toca, né Então, ó É... Eu vou ver se eu consigo fabricar uma ferramentinha dessa Se eu não conseguir eu vou ver se eu compro Porque a gente sempre tá mexendo, né Então, ó Conforme a banda toca, ó Um pouquinho de óleo diesel Um cotonete E... Vamos limpar Vamos limpar Vamos limpar Vamos limpar Limpou Limpou Vamos limpar Entendeu? Vai ficar bom Vai ficar bom isso aqui Com a graça de Deus vai ficar bom Vai funcionar bacana Melhor do que quando sai o da Fiat Agora eu acabei Olha lá dentro, ó Ficou bom, gente Ficou bom A gente, com certeza Um dia eu vou melhorar Vou ter um... Talvez um banho químico Vou inventar uma ferramentinha Pra poder sacar tudo Mas aí, ó Ficou bacana Ficou bem bacana E aí, Nenzinho, tudo bem? Quer ajuda, Gabriel? Não, tá tranquilo Tá tranquilo aqui Não, tá bom, velho Obrigadão, viu? Deus abençoe Aí, ó Vizinho, super gente boa É... Aí, ó Pra você ver Ficou limpinho Limpinho Então, é aquilo que eu falei A gente dança conforme a música Um dia, com a graça de Deus A gente vai ter mais recursos aí Pra poder fazer melhor ainda Mas, mesmo assim, ó Agora, colocar ali no lugar, ó Colocar aqui, bem simples Tem a posição aqui Como é que é? Assim... Não... Como é que é? Vamos lembrar, hein? Vamos lembrar Aqui, ó Desse jeito aqui, ó Aqui vai, ó Vai desse jeito Ó Tem um parafuso Tem outro aqui E tem outro aqui Ó lá Três parafusinhos ali, ó Tá? Juntinha tá boa Não... Eu tirei aqui pra fazer a limpeza Não tá tendo necessidade de trocar Agora é só montar ali Bom, então Agora eu vou tentar fazer rápido Ó, tá solto Vou tentar fazer rápido Numa única tomada pra aqui Pra vocês acompanhar comigo A primeira partida do bichão Então Coloca aqui A chavinha Torx, né? Parafusos São os três parafusinhos Que eu mostrei Então, porém Eu vou precisar das duas mãos Pra poder encaixar o cabo do acelerador Eu vou tentar encaixar com um Se eu não conseguir Eu vou precisar de dar uma pausa no vídeo, tá? Então Ah, que chave que é a que gasta ali, ó Essa aqui, ó Deixa eu ver se vai focar lá T30 Uma Torx T30 Então Encostou aqui Ó Apertou Não precisa mais, tá? Coletor de admissão desse carro é plástico Então Vamos dosar a mãozinha Ó Acabo de falar pra dosar a mãozinha O que que eu faço? É porque eu tô fazendo com uma mão só, galera Escapou da minha mão Que eu não posicionei direito Agora é o último aqui de baixo O problema é que a gente Precisa dar a outra mão Pra poder, tipo, alinhar a ferramenta Não deixar Não fazer força com ela Com ela torta Fixou, né? Bem tranquilinho Ó Vamos ver se tem umidade ali Ah, tem umidade Mentira, não tem não Já soprei, mas ó Conectou Conectou E Galera, eu não vou nem conectar esse cabo aqui não, viu? Eu vou dar partida nele assim Porque 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 eu não vou dar conta de fazer isso com a mão só E eu quero fazer isso aqui sem corte Então Eu vou ali pegar a chave dele E já vou vindo a partida Carre em GC eletrônica Não precisa de acelerador Pra poder ligar E prova que Se eu fiz H Dali Ele não vai ligar Deixa eu pegar a chave dele Eu esqueci a chave do carro em algum lugar Onde que tá? Onde que tá? Onde que tá? Aqui Harley Uai, uai Quem entrou? Você tá ficando doido, cara? Por que que tá aceleradão? Porque nós mexemos no bicho Tá entrando muito ar Ó E ele tá sem filtro Tá? Ó Ele tá sem filtro Então ó Eu vou Ó lá Eu vou pôr o filtro dele Agora montar a capa Essas coisas dele E E eu vou mostrar pra vocês O funcionamento dele, beleza? Aqui eu Tampei aqui pra ele apagar Mas Filezinho Peraí que eu vou montar o fio Tudo bonitinho, entendeu? Mangueirinha aqui tá conectada É Aqui tudo certinho Tá? Mas Tá entrando muito ar aqui Não é assim que funciona Por isso que o carro fica aceleradão Eu vou montar a capa E eu vou voltar agora Mostrando pra vocês, beleza? Então aqui eu tive Uma coisa mais simples do mundo Tá? O filtro eu ainda não coloquei Porque Eu lavei a caixa Deixa ela acabar de dar uma secadinha, né? Eu lavei tudo, tá? Já Padrão É Então Isso aqui é tudo parafuso 10, ó Tirou esses 6 parafusos Com as presilinhas aqui Né? E Tirou também essas duas abraçadeirinhas aqui Ó Isso aqui vai fazer assim, ó Vai sair E E depois a gente Tira isso aqui para cima Tira aqui atrás A mangueirinha do respiro E Tem uma outra mangueirinha Aqui Essa pequenininha aqui, ó Ó Ela passa aqui por baixo Aqui A gente só olha Ela sai aqui Para encaixar ali, ó A gente só olha se ela não está obstruída Não está amassada ali Tipo, a capa amassou em cima E monta Ó Agora Para montar de volta Tá? Ó Cuidado aqui E tal Talvez eu vá precisar das duas mãos Tá encaixando É porque com a mão só é dose Pera aí Agora é só Ó Tá vendo que a peça tem até um Um vinquinho aqui, ó Para bater ali Aí Encaixou Agora que encaixou Agora eu vou pegar uma Uma truqueizinha Igual a gente aqui fala Mas o nome correto é torquês E Eu vou prender Essa Essa abraçadeira aqui Quase que eu prendo na mão E aí vai estar tudo pronto E eu vou dar partida nele novamente E a gente vai monitorar Aí, ó A luz da reserva está acesa Igual Igual um eclipse solar ali, ó E Ó a direção hidráulica, né? Não, nós que é bom de braço Aí, ó Ó Não, vou até parar aqui E abrir o capô do bicho Pra vocês verem Que marcha lentinha Escapamento está com a trinca Vou dar uma Passar uma soldinha nele Aí, que gracinha Olha que gracinha Deixa eu ver Deixa eu ligar o flash Aí, que talentinho Olha que lento Que filé, ó Limpo Funcionando do jeitinho Que tem que funcionar Próximo passo Eu vou dar uma polida Nesse farol E invernizar Aí, ó O carrinho Então, turminha Eu vou ficando por aqui Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo Não esqueçam de se inscrever no canal Bater o dedão no like Um grande abraço E fiquem todos com Deus Transcrição e Legendas por Quintena Coelho